Oportunidade para quem busca emprego público e bons salários. Foi aberto o edital para concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA. O concurso público vai contemplar todas as unidades do Instituto Federal no Estado. Serão ofertadas ao todo 292 vagas. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet. É para preenchimento de vagas de técnicos administrativos de nível médio e superior para trabalhar nos 20 campings que tem o Instituto Federal do Maranhão. Do dia 23 de abril a 11 de maio estão abertas as inscrições exclusivamente via internet. Então o candidato irá na internet fazer a sua inscrição e escolher o camping que ele vai concorrer. O certame será realizado pela Fundação Sousandrade. O candidato deverá acessar o seguinte endereço eletrônico para efetuar a inscrição. www.fsadu.org.br.concursos A taxa de inscrição é de R$ 35,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 50,00 para nível médio e R$ 70,00 para superior. Para Caxias, as vagas são para técnico em agropecuária e técnico em alimentos e laticínios. Os candidatos devem ficar atentos a essa oportunidade. Os salários iniciais variam de R$ 1.640,00 a R$ 3.392,00. Os jovens, os profissionais, tem médico, odontólogo, nutricionista, bibliotecário, de nível médio, pessoal que terminou o ensino médio aí, que já concluíram, tem a oportunidade de fazer um concurso e estar no serviço público. As provas teóricas serão realizadas em 8 de junho deste ano. O candidato fará o exame na cidade para a qual se inscreveu.